E como é que é meus putos, com vocês é o INDO! Estamos a começar mais um vídeo, eu estou aqui com a minha namorada linda Olá! E a minha Angie E bem, nós hoje vamos gravar um vídeo, vocês já devem ter visto pelo título É uma coisa que eu nunca fiz, uma cena assim engraçada Não sei se vai correr bem ou não Mas nós hoje vamos tentar entrar com doces no cinema Vocês sabem, no cinema é proibido vocês entrarem com bebidas, com comidas Porque é normal, né? Eles querem que vocês comprem lá as pipocas E tudo bem, isso é perfeitamente normal Mas nós vamos tentar quebrar essa regra Nós vamos tentar entrar com doces no cinema A nossa maneira Mas claro, antes de começarmos o vídeo não se esqueçam de deixar o vosso like E inscrever-se no canal se não estão inscritos Nós estamos a tentar chegar aos 2 milhões de inscritos este ano Portanto, e amanhã, inscrevam-se no canal lá em baixo E ativem as notificações, aquele sininho para não perder nenhum vídeo Isso é muito importante Mas bem, a ideia para este vídeo Eu arranjei uma barriga de grávida Foi a Angie que arranjou, nem fui eu Fui eu Exatamente, meu amor Eu pedi-lhe para ela arranjar uma barriga de grávida E ela procurou muito E conseguimos arranjar Onde é que está a barriga? Ah, está atrás de mim E nós arranjamos esta barriga E ela tem aqui um espaço dentro, veem Pronta lá a barriga, amor Eu ainda não te vi com a barriga Ó, vocês metem a barriga assim, estão a ver E a barriga fica assim por cima E parece-me uma barriga de grávida Tão linda Tão linda o nosso bebê Pronto, pronto E bem, eu não sei se vai resultar Eu só espero que nós não sejamos apanhados É muito provável que nos possam reconhecer E se nos reconhecer e vir os nossos vídeos Sabem que a Angie não está grávida Portanto, é muito fácil de caçar Espero que não aconteça Amor, o que é que estás a fazer? Não, só que apareceu muito mal Mas era só uma dança Estás a dançar com o nosso bebê Estás a pular em perigo Sim, estou Mas bem, desejem-nos short Nós antes disso temos de ir comprar doces Porque, bem Essa é a nossa parte favorita E não, nós vamos comprar doces A Angie é doente por doces Eu também gosto muito de doces Ele não é sempre tipo A Angie é muito doente por doces É verdade Eu também gosto muito de doces É porque tu estás sempre a comprar doces Todos os dias da tua vida Então Você não tem ideia, nós Quando estamos juntos A Angie compra sempre Todos os dias Um pacote inteiro de gomas Faz mal, Maurício Faz mal aos dentes Faz lombriga Mas eu gosto na mesma dos doces Vamos comprar doces Doces, chocolates Sei lá, gomas Muita coisa, ok? E vamos tentar pôr tudo na barriga Só espero que não sejamos apanhados Porque senão ia ser grande a vergonha Mas de qualquer maneira O filme é só à meia-noite E agora é hora de almoço Portanto ainda faltam muitas horas Portanto vamos comprar os doces com calma Espero conseguir gravar alguma coisa Porque agora cada vez que entro num sítio Tenho 10 seguranças atrás de mim Mas vamos tentar, ok? Vamos tentar porque somos vloggers mesmo Amora, o que é que levamos? Gomas Gomas? Gomas Quantas gomas? Não, um pouquinho Sabe que sempre as gomas não cabem na barriga Tipo isso não acontece A barriga é pequena E se as cenas caibam na barriga Ok, ok Na minha barriguinha aqui cabe muita coisinha Na minha barriguinha É na falsa Mas não, isso é muito podre essas gomas Isto é muito bom, tu nunca provaste essas gomas Tu julgas pelo pacote Sempre Por que é que eu tiro as tuas gomas? Parece eu Que é como vocês fazem Eu estava aqui, olha o que é resultado Depende, basicamente só come gomas Quero levar os chocolates, mano? Posso levar os chocolates? Posso levar os chocolates? Digo, que pergunta Arco-íris Arco-íris? Pode ser, vá, pode ser Vá, metes as arco-íris Olha o saco que ela queria levar Tu não vais levar isto tudo Isto é muito gostado Isto não cabe Não cabe Não cabe Não cabe Não há caramelos Caramelos? Tu tens que cuidar Tens 80, ninguém come caramelos Ficou menos de 80 anos Ninguém come caramelos Ficou menos de 80 anos Algum de vocês come caramelos Tipo é que eu não conheço ninguém A minha avó comia caramelos Oh, tens chocolate, meu Vais a levar os chocolates Esse não cabe na barriga Ok, esse não cabe na barriga Tens razão, o chocolate mais pequeno Amor, e se for o Toblerone Por favor, Toblerone Eu tenho que comer os chocolates favoritos Ah, o mais pequenino Ai, deixaste-te quente Ai, deu, 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 deu Tem que ser um caiba, né Tem que ser o mais pequenino Leva o pequeno, leva dois pequenos Não, leva um pequeno Isto é dois paus e Deus Ela está preocupada com o preço do chocolate Não percebeu que somos youtubers Como é que namoras comigo há tantos meses E não sabes que eu sou youtuber? Não se olha para o preço do chocolate, meu Só se leva Estou a brincar, não faço isso em casa Vamos levar sneakers 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 Leva sneakers É para entrar Estou a tentar encestar Encestei, encestei o sneakers Quer levar mais o que? Para, não vais atirar mais nada Acabou Vamos Kinder Olha esse cara Ela está a fugir de mim Acha que eu não vou atirar Eu vou buscar a grande Kinder Amor Eu disse que ia para o Kinder Ah, então No chão Quem é o no chão? Vergonha Ela está a ter vergonha Amor, eu sou youtuber Tipo, eu posso Essas pessoas estão a olhar-me Miki Tens tanta vergonha Porquê que tens vergonha? Tens vergonha do teu namorado Tens vergonha do teu namorado Nunca mais falo que tu continuas a fazer Desculpa, é exagerado Nunca mais falo Tipo, amor, para, por amor de Deus Estás a brincar comigo? Ela está com vergonha Não pode ter vergonha Olá Tive de parar de gravar Porque o segurança Ah, meu Veio parar-nos Mas comprámos muitos mais doces E já estamos em casa Estás pronta para fazermos isso? Ah, estou prontezinha Bora lá Mas se essas pessoas me veem no shopping E pensam que eu estou gravida Dizemos que é para um vídeo Achas que as pessoas vão achar Que estás gravida mesmo? Ah, vais dizer ao senhor Que está a passar os tiques que é para um vídeo Não, ao senhor dos tiques eu vou dizer Sim, obrigado Vamos mesmo ter um filho Não temos que dizer nada Estás a brincar com coisas muitas É o senhor dos tiques Não importa Mete a barriga, amor Meu Deus Entretanto, vamos comprar muito mais coisas Temos aqui os doces todos Tu trouxeste isto? Isto é muito podre Porquê que tu trouxeste isto? Não é nada É tão podre É tão podre Eu não vou usar isto Mas já comprámos mais Twix Minis Comprámos até uma lata de Coca-Cola bem pequena Eu acho que cabe lá Não sei, na barriga vamos experimentar Temos muitas gomas E temos Kit Katz Minis Temos M&Ms também Sneakers Temos muita coisa, meu A sério What? Toque Toque É para um vídeo Onde é que tu vais? Depois podes comer Toque Podes comer Vamos tentar pôr dentro da barriga Alguns doces Sei lá, amor Começa Sei que este é o teu vídeo favorito A sério, ela é viciada em doces Ah, ok Ela não passa um dia sem comprar doces Então comprei demasiado Não, Diogo Isso é comida Tanta coisa Tanta coisa A sério Isso não vai, amor Já te disse Não quer isso Não goste Não goste Não goste Estou a passar? Nós combinámos ir com o Antikyan antes de irmos para o cinema Porque eles vêm conosco ver o filme E eles não sabem tipo que nós vamos fazer esta prank Só quer ver a reação deles a ver a barriga dentro Vai ter muita graça É muita graça Tu que vais dar um beijo na camera E de embassiar a minha camera Em vez de das um beijo a mim Meu Ridículo Ok, nós estivemos a descansar um bocado Porque a sessão do cinema era só tipo a meia-noite Então já tivemos a ver um filme É pois assim né amor Nessa TV Amor estás pronta? Para ser uma grávida Ver doce na barriga? Não Não estás, ok Que doce é que queres começar a pôr aí? Amor eu já te disse que estes não vão Estes não vão amor Esses não vão Já te disse 10 vezes Esses são horríveis Quem vai andar com esta barriga? Tu que vais andar com a barriga? E quem é que vai comer doces no cinema? Somos os dois portanto temos chegado a um consenso Quais é que queres levar? Indiferentemente para aqui só Primeiro vamos pôr essa cola Não, cola no final A cola não Quero a cola primeiro Ai 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 que frio Tá frio Estás lá Diogo Fogo Ah é porque isto está na sua pele Isso está na pele diretamente Mas é ai vai a cola primeiro A cola couve Sim Couve? Excelente Ó vamos pôr em uns sei lá uns chocolates Uns twigs Uns sneakers Uns kick cats Sei lá meu Vamos pôr em muita coisa Ó muito sol de arona Eu preciso muito desses sol de aronas no cinema Tudo aí para dentro Uau cabe tudo ok Estou bem espantado Essa barriga está bem Para Diogo Esse barriga está bem rijo What the fuck Queres gomas? Queres um pacote inteiro de gomas e para dentro? Quero 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 Um pacote inteiro de gomas e para dentro? Quero 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 Tens esses doces mais pequenos Isso ai queres isto né Tu gostas disto Ela já abafou metade destes Ok pode ir aí para destes É que é mais um pacote de gomas Eu vou levar 4 anos Mas esta vez não vai ser com uma coisa na barriga Vai ser com um bebê O touro está a dizer que vamos ter um filho daqui a 4 anos Ó estás bonita ou não? As gravidas normalmente não ficam muito fixe Mas já amor eu ia lá na mesa Eu estou me sentindo muito com esta barriga Estás te sentindo? Fui quero engravidar só para ter a sua tua barriga Uau 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 Chil amor Não é já Chil amor Somos muito novos Estes tem calma Estes tem calma Tu estás de barro Estes tem calma Sim mas podes parar de olhar ao espelho Já toda a gente entendeu Estás bonita Pois é eu estou a perceber Pode estirar Já podes estirar Anda lá Ai não o nosso filho Não Imagina o nosso filho sem sonhos E tu mandares para o chão Tinha muita graça Não tinha? Não Eu não posso ter filhos Eu não posso ainda ter filhos Oi a gente não consegue pôr o cinto Pois não Pratico chega mais assim Ela não consegue pôr o cinto Tem cuidado com o bebê Tem cuidado com o bebê Para não brinca As gravidas metem o cinto Você é bem complicado Não não é complicado Devem superar muito Eu tenho que conduzir devagar Porque se eu fizer uma travagem brusca Nós podemos matar o bebê Não pode ser muito cedo Vamos magoar o bebê Não pode Bom pai Tem que ser um bom pai Olha eu vi agora que nós estamos com 0km no depósito Não fique nervosa amor Tem calma Eu ainda podes perder o bebê Eu não consigo Tu vais perder o bebê Tu sabes que eu não posso enervar E mesmo assim faz o bebê Não te enerves A sério Ela está com vergonha de sair Ela está com vergonha amor Vão-te começar a ser fechada Bora Não ganha nada Eu queria ver se custou Queria ver Ande Let's get Angie Ninguém quer saber Ela está com uma vergonha Voltamos a pôr fita cola Porque ah meu Aquilo vai tudo queiro Os doces estão todos a cair Não pode ser ter pôr fita cola Está-te a pôr fita cola suficiente? Ele não quer mesmo sair do cão O que é que estás achando da nossa grávida? Está tão fofinha Está fofinha Pala Angie está grávida Já te tinha contado Já que vamos ter um puto Vai estar uma grávida linda Caraca já está assim há 6 meses então Está muito big Está muito complicado Para aí nunca eu tinha repara Vocês nem precisam de comprar pipocas Tipo Um gajo está cheio de doce ali Está bem cheio Sério? Vamos lá Não é sensível Não é sensível Que dor Perdi É uma coisa doce É uma cola que tem Fiquem no Fiquem na cola Acabou o filme, já não está grávida, foi bem fixe. Como é que agora vamos sair e não estás grávida? Será que ninguém nos vai perguntar? Vamos pôr assim atrás de ti, tipo colada. Eu levo a barriga aqui na mão, já. Ninguém vai suspeitar. Mas nunca mais, nunca mais. Nunca mais vais fazer? Nunca, nunca mais. Não, agora temos de fazer o 2. Mas bem, este foi o vídeo. Já estamos aqui no outro dia. O filme ontem foi muito fixe, ok? E a nossa técnica para levar doce resultou perfeitamente. Portanto, não sei, arranjam uma barriga assim. Façam como quiserem. Eu vi num canal dos Estados Unidos, eles conseguiram mesmo cortar um meio círculo. E conseguiram assim fazer uma barriga e levaram doces com fita cola. Ficou muito fixe também. Sei lá, várias maneiras de vocês levarem doce. Ou então não sei, escondor-nos-sona-mal e levam os doces. Mas assim é muito mais divertido e dá-vos aquela adrenalina. Tipo, será que vamos ser apanhados? Será que não vamos ser apanhados? Quem sabe? Quiserem ver mais um vídeo assim ou se tiverem ideias para nós levarmos doces para o cinema? Comentem aí em baixo. Foi um vídeo diferente que eu quis fazer aqui para vocês. E eu gostei muito de gravar. Espero que tenham gostado o vídeo. Se gostaram na suscrição deixem o vosso like aí em baixo. E inscrevam-se no canal e ativem aquele sininho para receberem todas as notificações. Para quem quer novidades sobre a nossa merch. Eu daqui a muito pouco tempo vou fazer um vídeo falar sobre isso. Já estamos quase a ter tudo resolvido e a poder lançar a merch. Sem ela nunca ficar sem stock. Eu parei este mês com a merch para impedir que alguma vez eu fique sem stock. O que estava a acontecer era, eu ponho a merch e passado 2 dias já não havia stock para nada. Então se vocês forem ao site da nossa merch agora vocês tem lá em baixo. Alguns tamanhos mais pequenos mas os tamanhos maiores. Tipo os S's, os M's e assim. Eu assim que ponho eles iam logo à vida. Vocês compravam tudo. E isso é excelente, é brutal. Mas não pode acontecer. Então que eu sei que muita gente quer a nossa marca de roupa. É o primeiro link na descrição, já sabem. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.